Olá, meu nome é Ludmilla, eu sou médica formada pela Faculdade de Medicina da UFOP e anestesiologista com residência médica no Instituto da Previdência de Minas Gerais. Olá, meu nome é Eric, sou médico formado pela Faculdade de Medicina da UFMG e também anestesiologista pelo Hospital da Previdência. Hoje iremos compartilhar com vocês a nossa experiência recente em inovação no ensino médico implementado no nosso serviço de residência anestesiologia. Vamos lá? A tecnologia atual propicia à nossa experiência diária uma grande disponibilidade de formação, mas também uma permanente interferência de distratores. Esse papo acaba por gerar o embate dos métodos tradicionais de ensino com o contexto sociocultural tecnológico em que estamos inseridos, o que compromete tanto o desempenho docente quanto discente. Como então, nessa lógica atual, se poderia conectar com o residente, ampliar seu aprendizado sem simplesmente acrescer ao processo mais um mecanismo que o limite, se subjuga ou gere punição? E se o residente fosse impelido uma vez ao dia a pensar em anestesia e ao mesmo tempo se sentisse recompensado por isso? Pensamos então em desenvolver uma ferramenta que pudesse dialogar com a tecnologia e ao mesmo tempo extrapolar os limites da nossa instituição. Nossa hipótese era que ao aumentar a auto-percepção e o engajamento através de uma ferramenta de apoio ao método de ensino, a gente conseguiria melhorar o aprendizado e impulsionar a performance. Então, no ano de 2020, desenvolvemos o aplicativo como prova de conceito denominado Sight. Ele consistia em um banco de dados com 480 questões divididas por ano de especialização segundo o conteúdo programático da Sociedade Brasileira de Anestesologia. Continha também checklists de ato anestésico que os preceptores utilizariam para fazer avaliações práticas. O sistema disponibilizava uma questão aleatória de múltipla escolha a cada 24 horas sobre o tema condizente com o ato anestésico que o residente havia realizado naquele dia. Os residentes, ao acertar, recebiam um ponto. Ao errar, teriam uma segunda chance, com a possibilidade de enviar uma nova resposta com uma justificativa para os preceptores avaliarem, valendo meio ponto. As suas habilidades técnicas e não técnicas foram avaliadas trimestralmente e registradas no aplicativo seguindo os checklists de ato anestésico. Ao fim da avaliação, os preceptores realizavam suas considerações de forma discursiva e os residentes registravam uma autoavaliação, onde ponderavam sobre sua performance. Eles poderiam ver um gráfico de desempenho comparado em tempo real com seus colegas no mesmo ano, sem identificação dos demais, e um gráfico detalhado sobre o desempenho global. Após um ano, constatamos que o sistema feriu o desempenho da maioria dos residentes, antes mesmo da realização da prova final anual. Foi bastante positiva a experiência e nos surpreendemos com a avaliação e participação dos residentes na plataforma. Todavia, o sistema aparentemente não foi suficiente para engajar a todos como imaginávamos. Então, não satisfeitos por não termos atingido a inclusão pretendida, mas entusiasmados com a possível capacidade de diagnóstico do sistema, nos questionamos se seria possível ampliar ainda mais o interesse dos residentes e sua tenacidade no estudo. Iniciamos então, em junho de 2021, um processo de melhoria no sistema, apostando agora em um aumento da gamificação. Bom, nós decidimos então modificar tanto o design quanto a mecânica da ferramenta e incorporar mais elementos de jogos, com o objetivo de promover uma maior adaptabilidade a diversos perfis de estudante, e assim incluir todos no processo educacional e gerar um maior engajamento possível. Nós criamos uma interface mais atrativa, identidade dinâmica com avatares, novos modos de jogo, recompensas e árvore de habilidades. A criação da árvore de habilidades foi inspirada em outros jogos famosos, e permite gerir visualmente o estudo. Além disso, permite receber um feedback instantâneo e personalizado desse estudo. Com ela, o estudante pode trilhar o caminho do próprio aprendizado. Ela oferece empoderamento na medida em que liberta de cronogramas engessados e da relação perceptoria residente. O nosso desafio atual é desenvolver uma ferramenta capaz de promover autonomia, autopercepção e engajamento no processo de aprendizado, não somente no âmbito da residência médica e anestesiologia, mas em qualquer outro domínio do conhecimento. É importante destacar que nós não queremos substituir o ensino e nem as relações interpessoais que são essenciais ao nosso ver. Esse é um dispositivo de inclusão, estimula a constância no estudo para a nova integração do docente e indiscente por permitir um diagnóstico de déficits no processo de ensino e motiva a superação das limitações identificadas no processo de aprendizado. Por fim, o que nós queremos é problematizar o ensino médio, fazer com que surjam novos métodos mais abertos ao diálogo e mais inseridos no contexto sociocultural do estudante. Obrigado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto